Vai fazer a prova da PMC Ará e está sofrendo com matemática? Então vem comigo que esse vídeo é para você. Eu sou o professor Renato Oliveira e nesse vídeo eu chego com mais uma série, com mais um vídeo dessa série, como estudar matemática para a PMC Ará. Essa é a parte 12, nós vamos quebrar tudo aí com a Instituta OCP. Mas antes da gente começar, eu tenho dois avisos para vocês. O primeiro aviso é, galera, o primeiro aviso é bem simples, tá? Baixe o material da aula que está aqui na descrição. Tá legal? Materialzinho da aula que está na descrição para você acompanhar. E também inscreva-se no nosso canal e ative as notificações, porque todo dia tem vídeo novo, você vai vir aqui nos assistir. Agora, vamos lá começar. Deixa eu fazer aqui minha divisória. Vamos lá. Ó, primeira coisa, método dos 50. O que é o método dos 50? É um método muito poderoso. Você vai ver, cara, Instituta OCP, as questões são simples e a gente vai quebrar tudo. Eu sei que a última prova foi certo e errado, mas a gente vai mesclar, tá? A gente vai fazer a questão certo e errada daqui a pouco. Vem comigo. Lucas passou por uma vitrine e viu uma mercadoria no valor de R$56. Como naquele momento o Lucas não tinha dinheiro, voltou na semana seguinte e viu que a mesma mercadoria tinha passado a custar R$68. Então, era R$56, foi para R$68. Qual foi o aumento que o preço antigo dessa mercadoria sofreu aproximadamente? Ai, meu Deus. Então, você tem o preço antigo e o preço novo. Então, vamos lá. Aqui eu vou botar antigo, tá? E aqui eu vou botar novo. Beleza? Antigo e novo. Vem comigo. O antigo. Qual era o preço do antigo? Separa R$56 e qual era o preço do novo, pessoal? O preço do novo. O novo é R$68. Show? O antigo é R$56 e o novo é R$68. Ele quer qual o aumento que o preço antigo sofreu. Tu já sabe o que é percentual, por quê? Porque está na resposta. O aumento, na real, galera, foi de quanto? Eu vou botar aqui quanto foi o aumento. O aumento, povo lindo, foi de R$68 menos R$56, que dá R$12. Então, o aumento foi de R$12. Morreu. Esse foi o aumento. Esse foi o meu aumento de R$12. Agora, é só fazer o quê? Regra de 3. O antigo, que é R$56, passa a ser 100%, porque o total sempre é 100%, e o 12 passa a ser X%. Então, R$56 é 100, R$12 é X. Beleza? Multiplica cruzado, por favor. Vou vir para cá, para o lado. R$56 vezes X dá 56X igual a 12 vezes 100, que dá R$1.200, tá? R$56 está multiplicando, vai para lá, dividindo. Então, vem R$1.200 divididos por 56. Quanto dá R$1.200 divididos por 56, meu povo lindo? Olha para cá, R$1.200 dividido por 56. Bota na sua mente. Se liga. Na hora de dividir para encontrar a resposta, olhe sempre para a resposta. 120 aqui, vamos ver. 2, 2, 1, 1. Ou é 1 ou é 2? Vai ser quem, galera? Vai ser o 2, né? Aí eu posso eliminar a letra C e a letra D. Por quê? 56 vezes 2 dá 112, sobra 8. Agora, o 80 é 1 ou é 0? 0 vai ser? Não. Vai ser o quê isso? 1. Acabou. É aproximadamente quanto, galera? 21,4. Marco V da vitória. Aproximadamente 21,4%. Morreu. Está aí a minha resposta. 21,4%. Letra A. Matei a questão muito rápido, né? Show de bola aí. Zero trauma. Tranquilo. Promete que não vai esquecer. Então, vamos que vamos para a próxima. Porcentagem. Tu viu como é poderoso o método dos 50? Como eu falei, nós vamos mesclar. Agora, vamos ver uma questão de múltipla escolha. Vem comigo. Cinco oitavos das famílias que moram em determinado bairro possuem algum animal de estimação. Então, cinco oitavos tem algum animal de estimação. Entre essas famílias, dois quintos possuem gatos como animal de estimação. Se o número de famílias que possuem animais de estimação que não são gatos é de 120, então, quem não possui, 120. Então, é correto afirmar que o total de famílias é igual a 320. Aí você, meu Deus. Fração, né? Vamos lá. Eu quero achar o total aqui. Eu quero achar isso aqui, o total. Que eu não sei quem é. Mas eu sei que cinco oitavos dessas famílias tem algum animal. Vou até botar aqui, tem algum animal. Vou botar assim, vou até escrever. Algum animal... Algum animal representa cinco oitavos delas. E desses cinco oitavos, o que ele falou? É gatos... Opa, calma aí, não vai ficar legal. E desses cinco oitavos, galera, eu sei que gatos... Dois quintos, né? Vamos lá. Gatos... Dois quintos. E aí ele fala que 120 não tem gatos, né? Ai, meu Deus. Como é que eu vou fazer isso, galera? Pensa aqui comigo. Se liga que agora é a chave para a gente matar a questão muito rápido. Não tem gatos. Galera, pensa comigo. Dois quintos de cinco oitavos, né? Gatos, eu vou botar aqui. Dois quintos de cinco oitavos. Cara, dois quintos de cinco oitavos tem gato. Qual é a fração que não tem gato? É três quintos de cinco oitavos. Acabou. Olha que lindo. Três quintos de cinco oitavos. Por quê, Renato? Vem comigo. Dois quintos de cinco oitavos tem gatos. Se é dois quintos, sobra três quintos. Sempre o que sobra, a fração que sobra. Como é que você faz para achar a fração que sobra? Muito fácil. Você tem dois quintos. Para achar a fração que sobra, você vai fazer isso aqui. Você vai repetir o de baixo e vai subtrair. Cinco menos dois. Quanto é cinco menos dois? Três quintos. Então, três quintos de cinco oitavos não tem gatos. E ele falou que isso daqui é igual a 120. Por que eu fui atrás dessa fraçãozinha aqui? Por que eu fui atrás dessa fraçãozinha? Porque eu sabia que quem não tinha gato era 120. Então, eu fui atrás deles. Está legal? E agora eu vou matar a minha questão. Eu sei que três quintos, vou ver para cá, de cinco oitavos é igual a 120. Cara, guarda no teu coração isso, porque vai cair na prova. Toda vez que aparecer dá, dá e dó, você multiplica. Ah, sempre assim? Só toda vez. Toda vez que aparecer dá, dá e dó, você multiplica. Então, você vai multiplicar aqui. Como é que vai ficar a brincadeira? Vamos lá? Três quintos vezes cinco oitavos. Isso é igual a 120. Beleza? Aí, aqui, tuf, tuf, no cinco. Vou botar aqui para cima, para ficar melhor para você ver. Vem comigo. Então, você tem que três oitavos é igual a 120. Você tem isso, que três oitavos é 120. E aí, como o Marcão adora, questão que te dá, a questão de fração deu igual, apareceu igual, divide pelo de cima e multiplica pelo de baixo, que te dá o total, sempre. Ah, dá certo sempre isso, Renato? Só toda vez. Deu o total, o que é que tu faz? Divide pelo de cima, multiplica pelo de baixo. 120 dividido por três dá 40 vezes oito. 40 vezes oito. Quanto dá 40 vezes oito? Coisa linda. 320. Morreu. Pronto. Está aí, ó. 320. É a minha resposta. E ele afirmou que é igual a 320. Então, o item está certo. Beleza? Show de bola. Item certo. Muito bom. Questão legal, né? Mais trabalhosa, tá? Mas a gente matou aí sem sofrimento. Maravilha? Bora pra próxima questão. Vem comigo. Vamos pra próxima. Entra no nosso canal do Telegram, cara, que aí você tem acesso a todas as aulas semanais e também, pessoal, você vai ter acesso ao resumo dessa aula. Todas as minhas anotações eu boto lá, tá? Então, vambora. João e Marcos resolveram iniciar uma sociedade para a fabricação e venda de cachorro-quente. João iniciou com capital de 30 reais. Então, o João foi com capital de 30 reais. Marcos colaborou com 70. No primeiro final de semana de trabalho, a arrecadação foi de 240 bruto. E ambos reinvestiram 100 reais do bruto na sociedade, restando a eles 140 de lucro. De acordo com o que cada um investiu inicialmente, qual é o valor que João e Marcos devem receber desse lucro respectivamente? Cara, o valor é proporcional ao capital, a regra da sociedade é proporcional. E toda vez que fala de proporcional, você coloca o cai. Então, vamos lá. Qual é o total que eles vão dividir? O total é o lucro. Ele deixou até legal, ele foi muito legal com vocês. Ele fala que teve bruto 240, reinvestiram 100, restando 140 de lucro. Então, o total é 140. Uma vez que ele fala que o bruto é 240 e eles reinvestiram 100, você já tem que saber que o lucro foi 140. Então, o total é 140. E aí, o João, galera, vem comigo. O João, eu tenho o João aqui, eu tenho o João, e tem qual o nome do outro mal assombrado aí? Marcos, o João e o Marcos. Opa, canetinha. João e o Marcos, né? E eu tenho o Marcos também. O João entrou com 30 reais, então vai ficar 30k. Já o Marcos colaborou com 70, então vai ficar 70k. Tá? É só colocar o k. Show? Aí ele quer João e Marcos, respectivamente. Tem que respeitar a ordem. Galera, dá pra simplificar, corta o zero dos dois, pode fazer isso, tá? Aqui vai ficar 3k, e aqui vai ficar 7k. Show? Agora vamos que vamos. Ó, o total, pessoal, é a soma de geral. Deixa eu apagar isso aqui. O total, pessoal, ele é a soma de geral. Então vai ficar 3k mais 7k igual a 140. Show? 3 mais 7 é 10. 10k igual a 140. Daí o valor do k é 140. Divididos por 10. Qual o valor do k, galera? 14. Show? Então esse é o valor do k. Zero trauma. Então o k vale 14. Agora, meu povo lindo, eu vou achar o João e o Marcos. O João, pessoal, é 3k. O que é 3k? 3 vezes 14. 3 vezes 14, isso dá 52. E o Marcos, galera, ele é 7k. 7 vezes 14. Quanto dá? 7 vezes 14, galera. 7 vezes 14 dá 98. Então, eles vão ficar com 52 e 98. 52 não, 42. Está maluco, está? 42. Vai dar 3 mais 1. 42 e 98. Então, qual é o gabarito letra C que falou respectivamente? Show? Zero trauma. Maravilha. Bora para a próxima. Bem legal, né? Tem muito o que você ficar enrolando. É fazer. Meu irmão, Neto do MPP é direto. Faz, resolve, vamos embora. Vamos lá. Para organizar o arquivo morto de uma secretária, são necessárias 3 secretárias, 3 secretárias, trabalhando 4 horas por dia durante 5 dias. Caso fossem 5 secretárias, trabalhando 3 horas por dia, então o arquivo morto seria organizado em mais de 4 dias. Regra de 3. Então, vem comigo, 3 secretárias, você liga, 3 secretárias, trabalhando o que? 4 horas por dia, fazem 5 dias. Beleza? Caso fossem 5 secretárias, trabalhando 3 horas por dia, então o arquivo estaria em mais de 4 dias. Então, X dias, e a resposta para estar correta, o X tem que ser maior do que 4. Por quê? Ele falou que é mais de 4 dias. Tudo bem? Maravilha? Então, vamos lá. A base para analisar a coluna do X. Então, você analisa a coluna do X com uma e a coluna do X com a outra. Você analisa sempre assim. Agora, vamos analisar. Trabalhando 4 horas por dia, eles levaram 5 dias. Se eles tivessem trabalhado menos horas por dia, eles iam levar mais dias. Então, eu vou botar mais dias aqui. Aí, a seta, você está aprendendo o método do fica em cima, meu irmão. Vem comigo. Você sempre bota assim, mais dias. Mais ou menos, 3 secretárias fizeram trabalho em 5 dias. Se eu tivesse mais secretárias, elas iam levar menos dias. Então, quanto mais secretárias eu estiver trabalhando, menos dias elas vão levar. Show? Agora, pega a visão do método do fica em cima. Fica em cima. É muito simples. Na hora que você analisou, agora, na hora de resolver, você sempre vai fazer isso aqui. x igual traço. Sempre vai fazer isso. x igual traço. Tá? E aí, você tem o cara de cima e o de baixo. O número que está na coluna do x sempre fica em cima. Qual o número que está na coluna do x? 5. Então, o 5 vai ficar em cima. Na outra coluna, quem manda é o sinal. Se o sinal for mais, o maior fica em cima. Se o sinal for menos, o menor fica em cima. Aqui, por exemplo, o sinal é mais. Então, o maior vai ficar em cima. 4 em cima, 3 embaixo. Beleza? Aqui, o sinal é menos. Então, o menor vai ficar em cima. O 3 vai ficar em cima e o 5 vai ficar embaixo. Beleza? Acabou. Agora, é só ser feliz. Tuf, tuf, vai embora. 3 com 3. E agora, tuf, tuf, 5 com 5. Então, qual é o valor do x aí, galera? O valor do x são 4 dias. Beleza? Esse é o valor do x. Ele falou que seriam mais de 4 dias. Então, o nosso item está errado. Zerou. Nosso item está erradíssimo. Maravilha? Zero trauma. Aqui no canal mesmo, tem um método fica em cima, um vídeo. Só tu procurar. Regra de 3 métodos fica em cima, aqui na busca. E aí, tu vai ver todo esse passo a passo. Beleza? Agora, se você seguir tudo que eu te ensinei aqui, velho, vai acontecer com você a mesma coisa que aconteceu com o Igor. Sem explicação para descrever a gratidão. Sempre fui péssimo em matemática. Até conta de divisão não sabia fazer. Mas, graças a vocês, já evoluii muito. Vamos para cima deles e não deixar o inimigo agir. Indico e recomendo, pois esses caras são demais. Igor, muito bom saber essa sua evolução. Por isso que nós criamos o curso de matemática básica. Tem um gratuito aqui no YouTube. está muito bom. E tem um do nosso site que nós estamos regravando está melhor ainda. Tem mais aulas do que essas. Está muito bom. Está muito bom. Mas, enfim, em breve vai estar disponível para todos os alunos do curso. Então, vamos lá. Agora, se você já quer começar a se preparar para a PMC Ará, irmão, sabe o que a gente vai fazer? Vai, tu vai fazer? Tu vai clicar aqui embaixo em algum lugar. Tem um link do nosso curso da PMC Ará. Vê lá os bônus que nós preparamos, os casos de sucesso e vem estudar com a gente para a PMC Ará que eu tenho certeza que você vai ser aprovado. Show? E agora, a nossa frase. Ah, tá. Matemática para passar. Segue a gente. Meu Instagram está aí e tal. Segue o Matemática para passar. Conteúdo direto. E agora, mensagenzinha. Tenha fé na vida. Tente outra vez. Velho, você tem que ter na fé na vida. Tente outra vez que a coisa vai acontecer. Não desista. Tente outra vez. Beleza? Tente sempre, tente sempre, tente sempre que tu vai conseguir. Lembra, ninguém consegue vencer de quem nunca desiste. Então, faz isso. Tenta sempre. Beleza? Galera, muito obrigado a todos. Foi um prazer. Aguardo vocês nas aulas do curso e nas aulas aqui no YouTube. Um abraço. Até a próxima. Tchau.